Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Tamo aqui, mano, trazendo a continuação do último vídeo de vida real, mano. Então, galera, já deixa o like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. E é isso aí, mano. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva lá também, beleza? Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô com um canal novo, ele vai estar na descrição. Eu postei vídeo lá ontem, mano. Uma trollagem muito insana, beleza? Então, clique no primeiro link da descrição aí, mano, e vá lá assistir o vídeo. Aproveite e se inscreva também, que o canal tá muito da hora, só trazendo vídeo massa, beleza? Conto com vocês, mano. Tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Comandante, a gente foi lá, eu e o soldado Lucas, na região onde é o suspeito, que o pai da menina mandou a gente ir lá, né? Ele falou que o único inimigo dele é aquele. Então a gente foi lá e a gente foi recebida a tiros, entendeu? Então eu desconfio, eu desconfio muito que foram eles mesmos que sequestraram aquela menina, entendeu? E a gente tem que ir lá o mais rápido possível pra poder resgatar ela. Os soldados... Micael? Sim, sim, senhor. Gente, não tenta nada, nada sem minhas ordens, entendeu? Espera um pouco, espera um pouco, a gente tem que ver isso direitinho, tudo certo, entendeu? Ô, comandante, a menina tá sequestrada, entendeu? Só tava eu e o Lucas lá, por isso que a gente teve que recuar. Mas deve ser lá, eles que atiraram na gente, deve ser eles. Micael, Micael, você tá me ouvindo, Micael? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, perfeitamente. Espera um pouco, espera um pouco. A gente vai ter que mandar a equipe da SWAT, não sei. Mas a gente vai ter que mandar muitos homens, viu? Se você tá falando que foi recebida a tiros, isso é muito perigoso, entendeu? Meu Deus do céu. Então não é pra eu fazer nada? Ainda não. Ok, ok então, comandante. Obrigado. Tô liberado? Claro. Beleza. Caraca, velho, na moral. Vou guardar essa arma aqui. A menina tá lá sequestrada, o comandante quer que eu espere um pouco, velho. Como que eu vou fazer isso, velho? Imagina as maldades que eles devem tá fazendo lá com essa menina. Mas é ordens, né, mano? Ordem são ordens. A gente tem que seguir as ordens. Se ele tá falando pra esperar um pouco, eu vou esperar um pouco. Caramba, velho. Deixa eu ir pra casa. O negócio é que eu não vou tirar isso da minha cabeça agora, velho. Vou ficar com isso o tempo todo pensando nisso, entendeu? Ah, velho, vambora. Chegando aqui já, velho. Ai, caramba, meu irmão, na moral. Eu não sei o que eu faço, mano. Eu não sei o que eu faço. Essa parada tá me encafifando, entendeu? Tá me encafifando de qualquer... Eita, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eita. Ah, não, velho. Parou, 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 parou. Mikael. Pelo amor de Deus. Ah, é você? Desculpa chegar assim, Mikael. Caramba, não faz isso mais, não, entendeu? Eu podia te dar um tiro. Chega mais aqui na calçada aqui. E aí, rapaz. O que que você tá me abordando na rua assim, ô, Rob? O que que é isso? O que é isso, rapaz? Então, Mikael. Eu preciso de notícias, entendeu? Eu preciso da minha filha, rapaz. Ô, ô, Rob. Eu não... Aquele endereço que você me deu, eu fui lá, entendeu? Eu fui lá, porém, me receberam a tiro. Quase que eu fui morto, entendeu? O cara tem um ódio mortal de você, hein, velho. Vou te contar. E eu tô desconfiando que é ele que tá com a sua filha, entendeu? Só que eu não posso fazer nada. O comandante não me deu ordem. Ele falou pra eu ficar fora do assunto por enquanto, entendeu? Que isso? Que isso? Desculpa, seu Mikael. Eu tenho brilho de coração. Segunda vez você cai, mano. Para com essa palhaçada. Você entendeu o que eu tô falando? Não tem como eu fazer nada, velho. O comandante falou pra eu ficar fora. Ô, Mikael. Pelo amor de Deus. Você não tem uma filha, né? Não tem um filho, não. Você não sabe o que que é. Você não sabe o que que é. Angústia, entendeu? A mãe dela já é falecida, entendeu? Meu Deus do céu. Eu não posso ficar sem mais vida das duas. Eu sei, eu entendo. Eu entendo o seu lado, entendeu? Eu entendo o seu lado, mas... Sinto muito. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu recebo ordens. E a ordem foi eu ficar fora, entendeu? Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Sinto muito, sinto muito aí, Rob. Sinto muito. É, aquela menina vale muito dinheiro. Seu Mikael, ela é muito importante. Você não sabe o que é. Ah, não é à toa que sequestraram ela, né, velho. Não é à toa que sequestraram ela. Mas foi nesse sentido. Ah, fazer... Eu sei, eu sei. Eu entendo, eu entendo. Entendeu? Mas eu não posso fazer nada, não. Sinto muito mesmo, entendeu? Meu Deus do céu. Caraca. Eu vou embora. O cara deve estar arrasado, velho. Claro, né, velho. Que sequestraram a filha dele, velho. O cara tá fazendo de tudo, ó. Até vinha atrás de mim. Ele veio, velho. Velho, não posso deixar isso ficar assim, não, velho. Não posso deixar isso ficar assim, não. Eu tenho que ir atrás dessa menina, velho. Eu tenho que ir atrás dele e é agora. Acho que eu vou entrar lá sozinho, entendeu? O comandante vai me matar se ele souber disso, velho. Mas acho que eu vou lá sozinho. Vou tentar resolver esse assunto, velho. Como eu falei. Eles devem estar fazendo barbaridades com aquela menina lá, velho. Caraca, velho. Eu não sei o que eu faço, doidão. Eu tô nesse lugar aqui de novo. Sozinho, sem reforço policial. Pra eu tomar um tiro aqui. É daqui ali, mano. Dois segundos eu posso tomar um tiro aqui. Mas eu tô vindo aqui mesmo assim. Eu tenho que resgatar essa menina, velho. O pai dela não pode ficar sem ela, entendeu? Fora o que eles devem estar fazendo com ela, velho. Que eu não quero nem imaginar. Deixa eu estacionar aqui, ó. Deixa eu estacionar aqui. Deixa eu estacionar aqui. Acho que aqui tá bom. Por enquanto não tem ninguém. Caraca, esse lugar aqui é muito aberto, velho. Se eu começar um tiroteio aqui, eu tô no sal, velho. Muito aberto, muito aberto, velho. Na moral. Caraca, meu irmão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita, mano. Veio uma movimentação ali. São estranhos, velho. Eita, mano. Me viram aqui, merda. Caraca, que merda, mano. Vou sentar pipoco. Não tem como, velho. Vou sentar pipoco, velho. Caraca, mano. Acho que tem bastante. Acho que tem bastante, velho. Vou acabar me ferrando, velho. Eita, mano. Acertei. Estão aqui perto já, velho. Eita, mano. Tem dois caras mortos aqui e dois trabalhadores, velho. Cadê eles? Cadê eles, mano? Eles estão lá pra baixo, velho. Caramba, doidão. Olha os caras aqui, mano. Olha os caras aqui, ó. Caraca, que merda. Eles estão lá embaixo, lá, velho. Olha isso aí, olha isso aí. Bota a cara aí. Bota a cara aí que você vai ver, ô pilantra, vagabundo. Caraca, tem muita gente ali, mano. Tomara que eles não venham, velho. Vem correndo aqui, ó. Toma. 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 Caraca, mano. Na moral. Eita, velho. Caraca, velho. Tem um cara lá embaixo lá ainda, velho. Tem um cara lá embaixo lá ainda. Ai, desgrama. Acho que falta pouco, mano. Acho que falta pouco, velho. Aqui, velho. Lá, 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 lá. Caraca, mano. Eita, velho. Toma. Toma, mano. Tô acertando, tô acertando. Eita, falta mais um, falta mais um. Eita, tem um lá embaixo ainda, mano. Caraca, falta mais um, velho. Falta mais um. Falta só mais um. Caraca, eu acho que acabou, mano. Acho que ele já caiu. Olha lá, ele correndo lá, ó. Olha lá, ele correndo lá, ó. Eita, né, parceiro? Eita, né? Outro, você não correndo? Desgrama, velho. Os caras não acabam, não, doido? Caraca, que merda, mano. Esses caras... Acertei, 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 mano. Já era, já era. Caraca, meu irmão. Esses caras estão usando colete, essas merda, mano. Foi pra bala, foi pra bala. Agora acabou, mano. Caraca, eu tenho que ver, velho. O que que tá acontecendo aqui? Caraca, mano. Ela, minha, olha lá, olha lá, ó. Mas tem um cara mirando nela. Eu não posso fazer nada, senão vai acontecer. Não vai dar merda, mano. Caraca, velho. Eita, mano. Ele quer levar ela pra algum lugar por causa do tiroteio. Caraca, eu tenho que pegar meu carro, mano. Tenho que pegar meu carro e ir atrás, velho. Caraca, olha eles ali, ó. Caraca, eu vou seguir eles, mano. Eu acho que esse cara, eu acho que esse cara... Ih, desgrama, mano. Caraca, ele tá... Que carro é isso, mano? Na moral, quem é esse cara, velho? Acho que ele percebeu que eu tô... Acho que ele percebeu que eu tô... Que eu tô seguindo ele, mano. Ele tá começando a acelerar, mano. Deixa eu ir atrás dele, caramba. Tenho que... Ai, caramba, tenho que eu não possa atirar, velho. Se eu atirar, eu posso acertar ela. Que desgrama o negócio. Agora é perseguição, mano. Caramba. E se o comandante souber, mano, que eu tô fazendo isso... Eu vou perder meu distintivo, velho. Vou ter que fazer tudo na surdilha. Vou ter que... Caramba, velho. Eita, 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 eita. Caramba, olha isso aí, velho. O carro dele é muito rápido, velho. O carro dele é muito rápido. Caramba, mas eu vou seguir ele até o fim, mano. Até o fim. Uma hora ele tem que parar, não é mesmo? Vamos lá. Eita, mano. Ele tá quebrando tudo, velho. Ai, caramba. Nossa, velho. Ele tá quebrando tudo, velho. Vai, 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 vai. Pode acelerar à vontade, parceiro. Pode acelerar à vontade que uma hora eu te pego. E hoje essa menina vai voltar pra casa, entendeu? Ai, caramba. Nossa, quase que eu bati no carro ali, mano. Olha lá na frente, olha lá na frente. Vai, acelera, acelera, Mercedes. Acelera. Caramba. Ai, caramba. Nossa, velho. Quase que eu fui pro meio do mato. Caramba, ele tá aqui, ó. Nossa, velho. Eu tenho que alcançar ele, mano. Eu tenho que... Ai, caramba. Quase que eu bati, velho. De novo. Se fosse, se eu tivesse de viatura, os carros iriam sair da frente, pelo menos. Eita, eita, eita. Nossa, velho. Falvando. Caramba, velho. Na moral, ele quebrou na direita aqui, ó. Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara, doidão? Cadê esse cara, velho? Eita, mano. Eita, eita. O que que é isso? O que que é isso? Caraca, que bicho desgramado, mano. Parado aí, doidão. Parado aí. Você fica quietinho aí, mano. Fica quietinho aí, que eu vou matar essa princesinha agora. Vai matar não, doidão. Vai matar não, entendeu? O pai dela tá atrás dela e outra. Eu sou policial, entendeu? Eu sou policial e eu vim aqui pra resgatar ela. Se você quer viver, entendeu? Você libera ela agora, mano. Rapá, rapá. Meu problema não é contigo não, tá ligado? É com o pai dela que tá me devendo. Vou apagar essa princesinha se ele não pagar, tá ligado? Ele tá te devendo? Tá me devendo. Então por que você não vira homem e cobra dele, rapá? Em vez de sequestrar a filha do cara. A menina não tem nada a ver com isso. Tu fica quietinho aí no seu canto, mano. Senão você vai rolar junto, velho. Rapaz, o negócio é o seguinte. Se você não liberar ela, eu vou ter que te matar, doidão. Entendeu? É o quê, rapá? Tá falando que vai me matar? Exatamente. Então quem vai apagar agora é você, tá ligado? Calma aí, calma aí, doidão. Calma aí. Vamos resolver da melhor forma aqui. Vamos resolver da melhor forma. Calma aí, calma aí. Não precisa disso, entendeu? Calma aí, pacete, rapá. Joga a arma no chão, bora. Calma aí, pô. Libera a menina. Eu te deixo solto, entendeu? Joga a arma no chão, rapá. Ou eu vou matar ela agora. Que merda, mano. Beleza, soltei a arma aí, soltei a arma aí. Ajoelha, rapá, bora. Calma, calma aí, pô. Calma aí. No chão? Calma aí, calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, doidão. Ó, já larguei minha arma. Já tô no chão ajoelhado do jeito que você pediu, entendeu? Rapá, o negócio não era com você, não, tá ligado? Era com o pai dela, mano. Mas agora que você se meteu, eu vou ser obrigado a te matar, entendeu? Mano. Calma aí, pô. Só falo uma coisa pra você, cara. Tchau e bens. Eita, eita. Que isso? Caraca, velho. O que que é isso? O que que é isso, mano? O que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Hã? Como assim, pô? Caraca, meu irmão. Como assim? Que diabo é isso? Ô, garota, pode levantar aí. Pode levantar aí. Que diabo é isso, Cleberson? E aí, meu parceiro. Que isso, mano? Que 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 é isso que a gente tivesse aí, mano? Ué? Sou policial, ué. Você virou polícia? Virei, pô. Faz um tempinho já. Caraca, doidão. Você me salvou, doidão. Você matou o cara, velho. O cara ia me matar agora, mano. O cara ia me matar agora, tá ligado? Esse foi esse vagabundo aí que sequestrou essa menina? Foi, foi, velho. Por causa do pai dela, entendeu? Caramba, doidão. Na moral. Esse cara aí já tava jovem nela há um bom tempo, já. Rapaz, eu não sei, mano. Eu só sei que a gente tem que levar ela pro pai dela, entendeu, mano? Falando nisso, eu nem falei com ela. Ai, meu Deus do céu, pai. E aí, e aí? Você tá bem? Ah, não, eu tô bem, mas eu tô com medo, sabe? Ele fez alguma coisa com você, não, né? Não, não, eu tô tão um pouco preocupada. Não, não. Eu não sei o seu nome, entendeu? Eu não sei o seu nome, mas... É Jennifer, prazer. Prazer, Jennifer. A gente veio aqui só pra... A gente tá fazendo isso tudo aí só pra te salvar mesmo, entendeu? O seu pai é um cara muito gente boa. Eu agradeço. E graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado. Agora entra ali no carro ali que eu vou te levar pro seu pai, beleza? Aquele carro lá. Tá bem, tá bem. Aí, doidão. Na moral, quase que ela foi pra vala, doidão. Faltou pouco, beleza? Ela ficou lá no meio do estiroteio, mano. O negócio comeu de quina lá, doido. E eu fui lá e, véi... Caramba, que merda, mano. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, mano. Valeu e pela ajuda, entendeu? Se não fosse você, eu estaria morto agora, beleza, mano? O negócio é o seguinte, velho. Como que você entra numa polícia e não me avisa, doidão? E essa bigoda aí, mano? Por que que você tá com essa bigoda aí? É porque eu tava sendo um senhor de polícia, velho. É que a maioria tinha uns bigodinhos assim. Ela deixou essa bigoda, ligado? Rápia esse bigode aí, mano. Aí, o negócio é o seguinte, mano. Eu vou levar ela lá pro pai dela, beleza? Demorou. Cuidado, hein. Não conta pra ninguém disso aqui, não. Porque o comandante falou pra eu ficar fora. Se ele souber que eu fiz isso aí, vai dar mó merda pra mim. Como assim, pô? Ele nem sabia que eu ia lá? Como que ele mandou você vir? É porque ele sabia que você é teimoso. Ai, tô menos mal. Beleza, eu vou lá, beleza? Tá, mas avisa o pai dela pra ela se alimentar, viu? Beleza. A magreza dela. Só pra confirmar, viado. Aí, ó. Entrei, entrei, Jennifer. Caraca, que merda. Ai, vamos lá. Foi por pouco, hein. Quase que você morreu. E quase que eu morri também. Se não fosse meu primo ali, ó. Eu nem sabia que ele tava na polícia, entendeu? Se não fosse por ele, eu estaria morto aqui. Eu e você, né? Você pode ter certeza. Mas vambora. Vambora lá que seu pai deve estar te esperando. Aí, tamo chegando aqui, ó. No escritório do seu pai. Graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bora lá, vambora lá. Entra aqui comigo. Vamos. E a gente machucar, não fizeram nada com você mesmo, não, né? Ai, não. Tô tão feliz, tô tão aliviada. Então, entra aqui, ó. Entra aqui que ele vai ficar feliz também. Oba. Não, que a gente vai ver. E aí, Rob? Não, que a gente vai ver. Você tá bêbado, Rob? Que isso? Que que foi? Caraca, mano. Nossa, garrafa de bebida aqui. Você tá bebão? É isso mesmo que eu tô vendo? Sim, senhor. Obrigado. Ah, Rob. Não precisa ficar assim, não. Eu acho que eu sei por que você tá bebendo. Ele vai morrer. Ela vai morrer. Não vai, não vai, não vai, não. Sabe por causa de quê? Porque ela tá aqui, ó. Eu tenho uma surpresa pra você. É o quê, rapaz? Olha ela aí, ó. Ah, meu filho. Ah, papai. Meu filho. Meu Deus. Não tô acreditando, papai. Meu filho. Meu Deus do céu. Ah. Sem sentimentos. Eu vou deixar vocês a sós aí, entendeu? Vou pra casa porque... Pera aí, ô. Seu Micael. Muito obrigado, seu Micael. Muito obrigado. Vem aqui, Micael. Por favor. O que que foi? Algum problema aí, ó? Ai, meu Deus. Bebi demais, velho. Eu não sei nem como te agradecer, entendeu? Não, não precisa agradecer, não. Só fiz o meu trabalho. O comandante se liberou pra fazer isso? Não, não. Ele não liberou, não. Eu fui por vontade própria mesmo, entendeu? Posso até perder meu distintivo pra falar a verdade. Meu Deus. Muito obrigado, entendeu? Aliás, é... Eu tenho até uma coisa, mano. Eu posso até te agradecer, entendeu? Eu já achei. Como assim? Vou assinar aqui um cheque de 70 mil reais pra você. Não, não precisa disso, não, pô. Cala a boca, meu filho. Ai, pai, para. Que isso, pô, que isso? Precisa disso, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Só fiz o meu trabalho, só. Calma aqui. 70 mil reais. Então, sério isso, pô? Claro, Thiago, tô brincando. Não, não vim servir. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, Thiago. Agora eu vou deixar vocês ações aí pra vocês aproveitarem o momento aí, beleza? Filho, me ajuda, filho. Bom, galera, esse foi o vídeo. Manda que você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva, beleza? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.